Oi, e finalmente, depois de meses de ansiedade, hoje finalmente chegou a Ubisoft Forward, que a Ubisoft vai anunciar o novo Just Dance, porém esse novo Just Dance já causou um pouquinho de polêmica, no momento que eu comecei de gravar isso aqui ainda tá lá no pré-show, mas o Just Dance não vai precisar no pré-show não é, que eu quis aparecer antes, meio que pra gente falar assim. É o que acontece que um dia antes, pra quem me acompanha no Instagram, que é o Rodrigo 64, inclusive, já tira em print da minha reação pra esse vídeo pra eu marcar lá no meu Instagram, tá? Ontem acabou vazando, tipo, basicamente o Just Dance 3 inteiro, os fatos principais, assim, pelo menos o menu que foi sido vazado, as plataformas que deu polêmica, até algumas músicas assim. E o maior problema mesmo é que esse novo Just Dance 3 do que foi vazado até o momento, é que, tipo, ele vai ser um jogo meio ambicioso, entre aspas, porque ele vai ser um jogo, talvez, full next-gen. Porque, nas imagens que vazou, não tem Xbox One, que já é a pior ideia, porque depois da primeira plataforma que vende mais de as vezes que é o Nintendo Switch, o segundo é o Xbox, não tem pra Xbox One, é a pior ideia. E também dos rumor que a gente traz aqui no canal, que talvez não ia ter de PS4. Mas eu fiquei surpreso pela falta do Xbox One, a Marine surtou! É um jogo que, as versões mais modernas de PS5, Xbox Series S, X, se não me engano, e Nintendo Switch não vai vir disco, vai vir só um código download, ou seja, esse Just Dance 3 tá um puro surto coletivo, um menu que parece uma Disney Plus com Amazon Prime, ou seja, eu tô muito ansioso, mas, ao mesmo tempo, eu tô muito preocupado, devido a esses rumores e fatos, assim, que talvez não vai ter PS4 e Xbox One. Meu Deus, vai começar, finalmente. Deixa eu ver se o cara usa, será, hein? Eu brinco, ela cheia, que eu até esqueci de pôr, ela cheia. Mas o termo de graça, eu também gosto, é o Sur2Plan, né? É o nosso show principal. Meu Deus, vai tirar a Marine? A Marine parece que pá, anunciar o... O Ford, ó, ainda, olha. Nossa, o pessoal do cara do lado, ó. Era o mesmo cara do ano passado, não era? E agora, nos próximos minutos, eu vou mostrar o que você pode esperar dos nossos jogos e próximos, incluindo com um muito especial do Softs. Meu Deus, vai começar com... Tá, não é, cara, é do Jasmine, é, assistindo o script, beleza. Ah, no mundo coletivo de Marvel, eu não quero Marvel, moleque, pelo amor de Deus. O segundo do Nintendo Switch. Aí já pode minar com o Jasmine, só, ó. Jogo de Nintendo também, ó. Ah, vai ter o Reiming, sabe que vai ter o Reiming no... O Reiming? Ah. Tá, isso aqui me surpreendeu, beleza. Que bom, né? Até hoje, não sei o que jogo é isso, gente. É o do barco, que eu falei, é o do barco. Nossa senhora, agora vai demorar meia hora pra mostrar o Jogo. Ó, já cortou o PS4 e desbota, ó. Nossa, Trackmania. Pô de Trackmania. Nossa, mano, Rocksmith. Tem por isso de O Dias S, não é possível. Rocksmith é uma coisa de tocar música assim, né? Certeza, já vou puxar a linha já. Mano, Rocksmith, eu flopado. Eu sei que quem toca instrumento é da hora, mas tipo, não vinga, né? Pra gente aqui, pelo menos no Brasil, não vai vingar esse negócio, né? 9 real por mês pra você assinar o Rocksmith. Neelam, eu sempre wanted to learn how to play the guitar. Agora eles puxam pra sempre que ele também gosta de dançar. Vai, puxa o Tio Sem Careca. Se você vai aprender guitarra, você também deve praticar seus dance moves. Você quer dizer esses dance moves? Ah, aí, falou de dança. Como eu posso esquecer? Bom, para aqueles de vocês que gostam de se descer no floor de dança, como o Yusuf, Uma nova era do Just Dance. Marini, Marini, Marini. Ah, é o Co, é o filho da Xirra. Ele jogando com a bolinha? Nossa, meu coração tá batendo muito forte. Tocando o Can't Stop The Feeling. Meu Deus, só tá saindo a notificação ali do Just Dance. Ai, eu tô tremendo. Ah, coach lá que a gente viu. Meu Deus, tô muito tremendo. Can't Stop The Feeling já com as batas logo de cara, assim, ó. Can't Stop The Feeling. Mano. Finalmente essa música do Just Dance, hein? Mano. O cara tem piratura no fundo? O que é o Trevor tá levando a menina? O filho do Trevor tá levando... É ele que tá escolhendo agora. Ai, meu Deus do céu. A todos os coaches. Como você estou Fula? Olá pessoal, eu sou Clare Bourgne, e eu sou uma válvula criativa em Just Dance, e eu sou Mathew Tomkinson, que susto! Na última década, Just Dance se tornou o favorito dos fãs de todo mundo, seja levando uma alegria, uma válvula de ficar criativa, uma maneira de decidir manter ativo. A dança é uma forma de expressão que fala para todo mundo. Com isso em mente, a nossa equipe apaixonada trabalhou duro. Na última, nós aprendemos a maneira de dançar. Este ano, Just Dance se tornou uma experiência renovada, com uma nova direção, uma nova direção, uma nova direção, um sistema de recomendação que encontra playlists e canções que adicionam todos os fãs. Nós também invitamos você a desenvolver um novo personagem, e seguirem-las em histórias imersivas através de um universo musical de visuais, inspirado pela ação do passado. Meu Deus, o que é isso? O jogo é vivo e envenenhecido, e continua evoluindo ao longo do ano com novas músicas. novas músicas, novas modas de jogo, novas de jogo e novas de jogo. Sempre há algo que acontece no Just Dance. Para começarmos, pela primeira vez que eu estou em Just Dance, você pode aproveitar o novo Aqui é a nova página do Just Dance, onde você pode descobrir todas as atividades que o jogo tem de oferecer. Vamos convidávamos os Just Dancers. Olá, todo mundo. Como você pode ver, você vai poder se reunir com seus amigos, e interagir com eles pelo nosso sistema de adesivo. Então, o Just Dance Next é o 23 mesmo. Ok, vamos para a música, se você quiser partilhar. Rolando Party? Ah! O que é essa? Nossa! A UI toda diferente! Nossa, que bosta! Vocês viram falar para estar lá em cima! É muito estranho, ó! Meu Deus, é uma festa! Gente, que música é essa? É muito estranho! É muito estranho! É muito estranho! Vamos olhar para os resultados. E o ganho é o final! É muito estranho! É muito estranho! É muito estranho! O que é isso? O novo resultado resultado resultado, tem um novo cartão de dança. É muito estranho! Você vai poder personalizar seu trabalho. Obrigado a todos por participar dessa sessão. A primeira de muitos mais a vir. Quando você entrar no Just Dance, sempre terá alguém com quem quiser jogar, né? Ou juntará a comunidade reunida no mesmo lugar, né? Uma comunidade unida, reunida no mesmo lugar, né? Não podemos esperar para você ter suas mãos publicadas. Plataforma. Fica com o gostinho de algumas músicas atuais. São as músicas incríveis deste ano, na edição de Just Dance 2023. Plataforma! TESTOPT FEELING. E o DANCE THE PARTY. A música nova da Ubisoft? TESTOPT DANCERS. CLANE... Ah, e o Weatherby, né? Mori, uma surpresa. Serviço do beat by Psycho. A CURY HAS NO CLOUND, o meu Deus! Look o Au Heaven, do Bruno Mars. Ah, Sarah Lillan de novo, puta que pariu! Pop! Tem. Meu Deus, é... Mostra essa estrela aparecendo ali ó. Fudeu, não tem PS4 Nem Xbox One, nossa Fudeu de vez Mano, Marino surtou Não, 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 não Fudeu muito Gente Meu Deus, tem as gameplays no canal do Jazz Dance A gente viu É a gente Ó, Marino dessa vez se superou Já pode cancelar a franqueada Ano que vem Tá, eu só quero dar uma verificadinha Porque não deu pra ver, porque a legenda tava em cima Mano, Nintendo Switch Xbox Series X e SPS Stage, não Mataram o Xbox One e o PS4 Pra deixar a porra do Stage Mano, surtou esse caralho agora Não, porque pensa assim O Nintendo Switch é a plataforma que mais vende o Jazz Dance Beleza, é normal continuar Aí o Xbox One era tipo a segunda plataforma que mais vende Mas não, deixaram a porra do Stage Pra matar o PS4 e o Xbox One Você tem uma ideia Se a pessoa que acha que a galera vai migrar de console pra jogar Jazz Dance Não vai Vai flopar essa porra Já tô sendo bem sincero Três pessoas jogam no Xbox Series S E uma pessoa joga no PS5 Ainda mais que a Sony aumentou a porra do preço do PS5 Esse caralho não vai vender Então essa aqui é a verdadeira última É a experiência de trouxa mesmo Nossa Gente, eu não acredito muito nisso Vou ter que fazer esse movie no cu da Marinho Porque não é possível Gente, eles mataram duas plataformas que tinha público Tá, agora vamos Deixa eu passar a raiva assim E vamos ver Com a coreografia completa de quem é a Top The Feeling Se é o melhor daquilo que a gente viu no trailer, né? Do Upsoft, né? Nossa, essa uia é muito cagada Tipo, as estrelinhas aparecendo assim, tá? Aos pouco Isso aí, CGI? É, acho que é o que a gente viu mesmo, né? Ah não, vai mudar um pouquinho Deixa eu ver Dance, 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 dance Ah, um ali, outro aqui, ó Tá Só pra ter Feeling Ela vai ser a música que vai introduzir Tipo, Rocker Body mesmo, né? Porque tem um monte de ângulo de câmera aqui Nossa, agora não mostra nem a estrelinha aqui no canto Puta que pariu É, eu gostei Ela é uma música bem simplesinha Pra todo mundo poder jogar mesmo, né? Isso aqui a gente já tinha visto A coreografia inteira no próprio trailer, né? Ah, agora tem que ver Se o Switch vai pisar Agora isso aqui eu tô curioso, hein? Meu Deus A Code do Rasputin A Code vai matar o Rasputin Ah, o Rasputin O Rasputin Asquadro Mano, ela tá com a cara de psicopata Ela vai matar o Rasputin, literalmente Sim, sim, sim Você não sabe quem eu não sabe quem eu não sabe Meu Deus Ali é o Psyclo Ali é o Psyclo Mano, ela faz o mesmo passo Que cara de psicopata Ou Ava Max Finalmente vindo pro Just Dance Mano, os ângulos de câmbio Não, o jogo tá bem bonito Por que que não teve temporada Pra poder focar no 23 Mas olha Nossa, ela tem até um negocinho no olho Não Não dá Já gostei de Switch Assim Ali é o Psyclo Ali é o Psyclo Nossa Dá pra criar uma trilha muito foda Sobre o que aconteceu Porque ela tá rasgando as folhas do Rasputin Rasputin entrega ela de novo Não Ali é o Psyclo Já tá muito bem, já Eu já gostei É O que temos mais agora aqui Stay do Just Bieber Esse aqui é do Curioso Ah, o ônibus de câmera Igual o drone, né Tinha no TikTok, né Ah, a censura Aí, ó Bang Bang Novo aí, ó Nossa, a coach Desce no fundo ali Auto coach conhecido ali, ó Gonna, I can Little stand Little stand É Ó Ó o good movie A gente deu o que eu vou viver agora É um boneco 3D Boneco 3D Com captor de movimento Tem a cor de Havana no fundo Ou é a música da Pabllo Da Pabllo Me surpreendeu Gente, eu achei que seria mais bomba De verdade Eu achei que isso aqui seria mais ruim Não Me surpreendeu O good movie dele Bicudando assim, ó Não, isso aqui eu gostei Já aprovei isso aqui, ó Isso aqui está aprovadíssimo Agora essa música aqui, ó Hater B Hater B Não sei como que fala Com essa música também Nossa A Rude atrapalhando a coach aqui, ó Mano Tá achando um passeio meio bosta, hein Isso é um passeio meio bosta, hein Tá Esse tipo assim Antes daquele cristal Esse espaço é daorinha É que a música é muito animada Então tipo Essa parte ela é boa Agora aquela parte dos cristal lá Achei bem bosta, hein Mas no fundo é bonito, pelo menos Agora ela Ela é filha de leviteiro Que está levitando Essa porra de pedra aqui Nossa Legal que essa música Era pra estar em 2015 Essa música, se não me engano, né Ah, é físico da Dua Lipa Onde a coach não é física Não tem corpo de física assim, né Maravilhoso Ó, tá num shopping Será que vai aparecer aquela coach da música do Dua Lipa Lá do shopping também? Ah, ela achou Ah, então aquele passeio do panda Que a Dina mostrou Era de físico, ó É físico Ah, era isso mesmo Come on Seu Zé fez direito Ó o panda lá no fundo É a coach de Oshiyoshi O Deus é muito coach Nesse shopping Nesse shopping Não era tipo jornal Tipo, você faz tipo três coach E fica repetindo Mas não, só era coach diferente Ah, esses ro... Ah, o suco também de Juicy Tá Eu gostei muito de physical Sério Me surpreendeu De um jeito Porque essa aqui era A gente chutava que era a coach da Liza, né Mas não vai ser o da Liza, né Mas sério Eu achei muito da hora Ela chamando com a mão Não, foi bem pensado Foi bem pensado Man Geшь É physical Ah, o jogo lançou dia 22 de novembro Inclusive Dia 22 Caralho Demorem É... É... Wanna Dance Up If do Dance Party É W-Stop Com a música Se isso aqui é um presente Pro Deus entrar na festa Mas apertar a Zedô Já Virou enterro essa festa Ah, o Chakarun Mas como que a gente dança? É com a coach de blusa amarela? É, né? Ah, ele tá indo pra frente Ah, ele tá dando lip sync A cor de bomba vai aparecer, ó Ah, já sumiu já Ah, e toda fase de lip sync Nossa, ele é muito filho do Trevler Tá, uma música que eu acho que é da Ubisoft mesmo, né? Eu gostei muito da Corel A música que eu vou demorar um pouquinho pra acostumar, né? Até umas partes boas e outras meio... Isso aqui me lembro daquela música do 2016 Aquela música russa que tem meio que uma bola assim também no fundo Tá, foi uma surpresa Tipo The Just Dance Será que é a Just Dance Band que eles voltaram assim? Tá, o que a gente tem agora? É... Cadê a... A Zerafini morreu atropelada, né? Caralho, que bundão da Zerafini aqui, ó Porque eu não lembro se... Acho que é a Corel Oficial mesmo, né? É que eu não componho muito Caralho, o Jama tinha uma foto que era igualzinho isso aqui Sabe o que vai fazer com a Corel do Serafini? Não, o Serafini tem que aparecer É o único que eu conheço É... Morisse aí é aquela mesma base de ser fiel Com coreografia fiel Tão bonita, né? Acho que o Cospedão é melhorado esse ano, né? Mas... É que eu não sou fã de KDA mesmo Mas essa aqui também ficou boa Temos que admitir isso Qual que é a próxima? Ah, e Sara Liz, não quero nem ver Caralho, que parece a Jujo Roy Marina tá pagando a marmita da Sara Lizson, né? Pra tá todo Just Dance agora, né? Caralho, Sucessi Mas parece muito a Jujo Roy Porque ela tá sem maquiagem, né? Com a peruca, assim, né? Tá Música horrível Como sempre, porque é Sara Lizson Tá, não sei Eu não conheço essa música Mas de core A Coach tem todo um estilo, assim Meio que uma fãs, uma espião Ou uma... Tá num... Trip T, sei lá Eu sei que, não sei Eu acho que é a mais fraca até o momento Por ser dessa nariz Ai, Bruno Mars no Diosdance de novo Aí, ó O post que tava com aquela post de De Jojo, né Jo 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 Oh, ele canta, né Oh, 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 oh Jo 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 Então, ele é meio que um cantor mesmo Esse coach, então Ele tá com o público aí, ó Oh Jo 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 Esse coach aqui, ó De policial Hum, medo, hein Yeah, yeah Quem é essa? Ah, é a X? Mano, é a X Nem fudendo que é a coach X It's tonight It's tonight Tá, melhor até agora Confirmado, não Essa aqui foi a melhor Prometeu nada E entregou tudo Nossa, acho que é a minha favorita Gente, teve quantas prévias pra gente ver? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 prévias Nove prévias Tá Refundaram tanta franquia Que matou As plataformas Gente O Just Dance Sem seu Switch Vai vender mal No Xbox Series S E no PS5 O PS5 vai ser o primeiro Que vai vender mal Mano, escutindo no stage Eu não entendo isso, tá? A Google tá pagando Pra ficar nessa porra do stage? Eu fico feliz Porque Nossa, é um refresco Pra franquia Just Dance Tipo, realmente fizeram o jogo Com vontade Pela de muita coisa Que tá me incomodando Tipo, as barrinhas de estrela Por exemplo Mas Hum Essa foi a pior ideia Que fizeram Agora a minha opção Pra jogar isso Já que não vai ter PS4, né? Talvez eu comprar um Switch Não sei ainda Mas acho que a minha única opção Vai ser essa Mas daqui pra frente, gente Just Dance, ó Pode esquecer que Vai ser tipo Igual o Just Dance Limber Só que só de Just Dance, né? Eu fico feliz Mas ao mesmo tempo Fico chateado Tava muito cedo Pra querer matar assim A galera não vai me gravar O Bsoft Esse aqui foi um grande Erro da Marine Mas os melhores de hoje Foi A música do Bruno Mars E a Little A Little Psycle A Little Psycle E a música da Dua Lipa A pior Sara Lisa Como sempre A do Just Dance É mais ou menos ainda Mas agora que a sua opinião Se você tá puta igual eu Comenta aí Comenta aí O que você achou do 23 Mas finalmente O 23 foi revelado, né? Mas basicamente Esse aqui foi Ah, que te espero Gostaram Se gostou Se inscreva E tchau 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 E tchau